Vamos seguindo com o programa. Na tarde de ontem, agentes da Sessão de Investigações Gerais de Três Lagoas e do Núcleo Regional de Inteligência, subordinados à Delegacia Regional de Polícia aqui de Três Lagoas, prenderam em flagrante dois homens. Um suspeito da prática do crime de estelionato e outro suspeito da prática do crime de receptação. Um comerciante informou aos agentes da SIG que indivíduos desconhecidos teriam utilizado o nome dele e os dados da sua empresa para efetuar uma compra de materiais metálicos de construção no valor de aproximadamente R$ 25 mil. E que, inclusive, naquele instante, o motorista havia carregado todo o material no estabelecimento localizado ali no bairro, no Jardim Progresso. Uma equipe do Núcleo Regional de Inteligência se deslocou, então, até as proximidades da loja. Eles queriam a localização do veículo que estava transportando esse material e também o seu destino com o intuito de flagrar esse receptador. As equipes foram até lá, acompanharam a diligência dos policiais e eles passaram a fazer um monitoramento. Por isso que eu falo que, para você ser da inteligência da polícia, você tem que ser experto. Porque existe todo um levantamento, existe todo um acompanhamento, eles recebem a denúncia e eles vão apurar se realmente essa denúncia é verídica. Não é assim, ah, recebi a denúncia de um furto, recebi a denúncia de tal, vou lá. Não. Primeiro, essa denúncia é averiguada. Existem policiais que fazem todo esse levantamento para que depois possa realmente a polícia ir até o local e constatar. Nesse caso, eles fizeram esse monitoramento, esse acompanhamento dessa caminhonete aí, essa F4000, e encontraram ela trafegando pelas ruas da cidade até chegar ao seu destino, que era numa residência ali no bairro Alvorada, onde já havia três indivíduos esperando essa carga. Além do motorista, claro, do caminhão. Após o veículo estacionar, eles começaram a descarregar as mercadorias e aí a polícia chegou, né? Mão na cabeça, tá todo mundo preso? Vocês são receptadores e tal. Com as equipes policiais reunidas ali, os agentes abordaram esses indivíduos, prenderam esses materiais metálicos e no local, dois homens afirmaram e comprovaram que não tinha envolvimento com o golpe, porque foram contratados apenas para pegar o serviço, né? para fazer esse serviço e descarregar esse caminhão. O motorista do caminhão também evidenciou através do seu aparelho celular que não tinha conhecimento do golpe. E aí ele comprovou que foi contratado para fazer o transporte desse material da loja até essa residência onde essa caminhonete foi apreendida. Já o quarto homem, que estava ali no local, ele afirmou que era responsável pela residência, ele disse que tinha um amigo que ia pagar a quantia de R$ 400,00, e como recompensa para ocultar essa mercadoria. Complicada a situação. E a gente fala sempre, né? Ontem, inclusive, nós falamos aqui no Pulseira de Prata sobre essa questão do receptador. Porque se realmente tem quem furta, tem quem rouba, tem aquela pessoa que compra, né? Tem aquela pessoa que realmente fala assim, não, eu vou comprar. Indiferente de quanto seja, eu vou comprar. E acaba pagando aí um pouquinho mais barato. Essa pessoa também está cometendo um crime. Você que, de repente, está fazendo esse tipo de ação aqui em 3 na goce, está fazendo essa receptação, põe sua barba de molho. Porque você pode também estar cometendo um crime. De repente, a pessoa nem sabe. Mas se o valor ali é muito baixo, que está oferecendo para você comprar, desconfia. Desconfia. Porque aí pode ter algo errado. Essa mercadoria foi avaliada em 25 mil reais. Ela foi apreendida e foi restituída à empresa da vítima, né? Agora, o cara da casa, o cara que ia esconder essa mercadoria, agora arrumou um problemaço, né? Arrumou uma dor de cabeça do tamanho, né? Vou te contar. Porque, cara, se você sabe que a mercadoria está abaixo do valor estimado, tem algo errado. Desconfie. E a polícia está fazendo investigação. As investigações continuam. Porque, vira e mexe, a gente traz casos de receptação aqui em Três Lagos, principalmente receptação de fios. Então, a polícia está ligeira. A polícia está investigando e, com certeza, nas próximas semanas, nós vamos trazer mais dados e falar sobre essas operações que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagos. Se deu mal, né? Se deu mal. Às vezes que isso aí, vou comprar um negócio mais barato, vou pagar mais barato pela mercadoria, e acabou se lascando, acabou se ferrando, né?